Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu ensino vocês a fazer esse caseado, pé de galinha, tá? Pra ele, eu utilizo a linha Anne, na Tex 295, trabalho com agulha correspondente de número 1,75 e faço num paninho de amostra. Já aproveito e te convido pra se inscrever no canal, caso você não seja inscrita, deixa teu like pra me apoiar, comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho e compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Agora, bora pra aula! Bom, pessoal, pra fazer esse caseado, eu vou vir direto aqui no cantinho, tá? Ó, fiz o furinho no tecido, aí eu vou fazer, deixar a pontinha aqui pra remate, né? Aí, eu vou fazer um pontinho aqui, ó. E vou fazer mais quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Então, eu venho aqui, ó, deixo o distanciamento das quatro correntinhas, né? Venho aqui, ó, rente a minha bainha. Eu não vou fazer mais sobre a bainha, tá? Porque tem que ser, essa perninha tem que ser mais curta, porque é difícil passar entre dois tecidos, né? Então, eu venho aqui bem rente a bainha, eu busco o fio e trago aqui pra frente e subo até mais ou menos essa altura, tá? Aí, eu seguro aqui com o meu dedo, ó, os dois fios. Aí, eu deixo mais ou menos de distância, o meio centímetro. E venho um pouquinho mais pra baixo aqui, ó. Porque essa perninha, ela tem que ser mais comprida, tá? Vim mais pra baixo aqui, ó. Busco o fio e trago aqui pra frente também, pra cima. Fiquei com três fios, tá? Fiz isso aqui, agora, novamente, eu deixo o distanciamento de mais ou menos um meio centímetro. E subo com a perninha, vou fazer essa próxima perninha bem próximo à nossa bainha também. Laço a linha, subo até a altura aqui, ó, da nossa bainha. Aí, eu laço a linha e concluo aqui, ó. Passo por dentro de todos os fios que eu tenho na agulha, formando assim o nosso pezinho de galinha, tá? Aí, ó, eu faço de novo quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Deixo o distanciamento necessário, venho aqui, então, próximo à bainha, busco o fio e trago aqui pra frente, ó. Aí, seguro aqui com o meu dedinho, deixo mais ou menos meio centímetro e venho mais embaixo aqui, ó. Tá vendo? Venho um pouquinho mais embaixo aqui, busco o fio e trago até aqui na altura da bainha. Aí, novamente, seguro aqui com o meu dedo, ó, fico segurando aqui assim esses fios com o meu dedo. Pulo aí um meio centímetro e mais próximo da bainha, busco o fio e trago aqui pra frente. Fiquei com quatro fios na agulha, laço a linha e finalizo aqui, tá? O detalhe é que essa perninha aqui do meio, ela tem que ser mais pra baixo, né? E essas duas aqui, uma em cada canto, elas têm que ficar na mesma altura, tá? Se quiser marcar no tecido, pode marcar, que também fica mais fácil de trabalhar depois, tá? Aí, novamente, eu vou fazer aqui quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Então, eu deixo o distanciamento necessário aqui, né? E busco o fio como se eu fosse fazer um ponto baixo alongado. Subo até a lateral da bainha, sempre um pouquinho mais, tá? Porque a gente vai... Ele vai ficar mais viradinho assim, né? A gente vai usar esse fiozinho mais pra cima, aí, deixo ali um meio centímetro, venho aqui, mais pra baixo, busco o fio e subo como se fosse fazer o ponto baixo alongado. Aí, deixo aí meio centímetro, mais ou menos, de distanciamento, busco o fio novamente e subo com todos eles até a altura aqui da bainha, laço a linha e passo por dentro de todos os fios que eu tenho na agulha, tá? Assim, eu vou seguir até o final da carreira. Aí, quando eu estiver concluindo, eu vou fazer aquelas quatro correntinhas e vou fazer o ponto baixo do cantinho. Aí, eu posso concluir só numa lateral fazendo isso ou seguir fazendo, tá? Com quatro correntinhas e o pezinho de galinha. Eu vou seguir fazendo essa carreira, aí, quando eu for fazer a outra lateral, eu volto aqui pra repetir novamente esse pontinho com vocês, tá? Gente, essa lateral, então, ficou assim, tá? Ó. Aí, chegando aqui no canto, tá? Fiz as quatro correntinhas, faço um furinho no tecido e faço um ponto baixo pra fixar, tá? Aqui, assim. Aí, se eu quiser concluir aqui, eu posso concluir aqui, tá? Fiz o caseado numa das laterais. Agora, se eu quero continuar com o caseado, eu só faço, de novo, quatro correntinhas, né? Duas, três, quatro. Aí, deixo aqui o distanciamento pra essas quatro correntinhas. Vem aqui, ó, bem rente a bainha, né? Laço a linha, subo até a lateral da bainha, seguro aqui com o meu dedo, deixo um distanciamento de mais ou menos meio centímetro. E vou com a minha agulha um pouquinho mais pra baixo, pra fazer essa segunda perninha mais larguinha, né? Mais compridinha. Então, busco o fio e também trago até a altura da bainha. Aí, volto com a minha agulha aqui pro tecido e faço uma perninha na mesma altura que a primeira aqui, tá? Então, deixo mais ou menos um meio centímetro de distanciamento dessa perninha anterior. E faço essa aqui na altura da primeira. Então, subo até a lateral aqui, laço a linha e passo por dentro de todos os meus fios, concluindo, então, um pezinho de galinha. De novo, faço quatro correntinhas. Três, quatro. Deixo aqui o distanciamento necessário, tá? E faço como se eu fosse fazer um ponto baixo alongado. Subo até a lateral da bainha. Aí, venho um pouquinho mais pra baixo aqui, deixando de distância de uma perninha a outra meio centímetro. Subo até a lateral da bainha. Aí, venho mais pra cima agora. Deixo meio centímetro de distanciamento. E concluo chegando até aqui, ó. Fiquei com quatro fios na agulha. Laço a linha e concluo o nosso pontinho, tá? E assim eu sigo até o final, ó. No cantinho ele vai ficar assim, tá? Desse jeito. E esse, então, é o modelinho de hoje. Me pediram pra refazer ele aqui no canal. Então, trouxe pra esse modelinho mais uma vez aqui. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo. Compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. E obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!